Estamos aqui na escola Vinícius de Moraes, onde recebemos um comunicado que estaria faltando água e os alunos estariam sendo dispensados vários, vários dias na semana. Ao meu lado, o diretor da escola, Jônatas. Jônatas, os alunos acabam sendo prejudicados por essa falta de água aí, né? É, com certeza. Nós já estamos procurando os mecanismos para que não aconteça mais isso. Um deles foi pedir providências para que a ODAI pudesse disponibilizar, em vez de uma vez só no dia, a água para nós seria duas. Só que a gente sabe também que nessa época do ano é meio difícil, né? E aí nós procuramos uma outra alternativa, né? Essa semana mesmo, solicitei a vinda de um responsável que mexe com poços, né? Semartesiano, artesiano. E de acordo com ele, é só uma questão da parte elétrica para resolver, né? Então, agora acredito que a gente vai estar normalizando as aulas certinho nesse ano. Aí qual o comunicado, então, que você faz aí para os pais não se preocuparem? Que esse problema, então, vai ser resolvido também pedindo ajuda aí dos responsáveis quanto a esse problema. Isso. Na verdade, assim, é um problema que já se estende, né? Não é nessa gestão, né? Nesse ano, infelizmente. Nos outros anos passados, já é sabido de muitos que... Sempre ocorreu essa falta de água na escola. Eu não sei se é por causa da situação da seca, que às vezes é prolongada. Então, acaba ocorrendo a falta de água. Mas, é, acreditamos agora que nós vamos estar normalizando, né? Normalizando essa questão da água. Esse é o desejo, né? Nosso, porque os alunos não podem ser prejudicados. Também solicitamos para que a SEDUC também intervisse também, né? Construindo um reservatório. Acredito que vai nos ajudar bastante também. Então, estamos, na verdade, aguardando, né? Essas respostas também. Mas, é, acredito, como eu falei, né? Que com essa, resolvendo essa situação do poço, da parte elétrica, eu acho que a gente vai estar já resolvendo essa questão da falta de água. Hoje tem água, hoje tem aula normal. Temos água, nossa caixa d'água está cheia, então a aula é normal. Mas aí, de um tempo para cá, todas as semanas, os alunos estão sendo dispensados por falta de água. Nessa semana, quantos dias já foram? Semana passada? Essa semana foi um dia, né? Essa semana, né? Mas, infelizmente, nós já tivemos semana que a gente pensou mais de uma vez, né? No dia. Só que, acredito, é o que eu falei, né? Acredito que nós vamos estar resolvendo essa situação mais breve possível. Acredito que essa semana nós já estaremos aí resolvendo essa situação. Se for realmente só a questão da parte elétrica para ser mexida. Espero que seja, né? Se for, acredito que vai ser um pouco mais simples. Então, acredito que essa semana aqui nós vamos estar resolvendo essa situação da falta de água na escola para que os alunos não sejam prejudicados, né? Então, essa é a nossa preocupação, com certeza, a não ser prejudicado dos nossos alunos. Então, aguardamos também. Ok. Diretamente da Escola Vinícius de Moraes, Cristiane Costa, para a Cidade Agora. Diretamente da Escola Vinícius de Moraes.